Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje no Ceará. Em Fortaleza, às 10h30, ela participa de cerimônia de entrega de máquinas a 141 municípios cearenses e inaugura o trecho 5 do Eixão das Águas, que fica entre o Açud de Gavião e o Porto de Pecém. O Eixão das Águas abastece a indústria e beneficia mais de 4 milhões de pessoas da região. No período da tarde, a presidenta estará em Sobral, onde participa de cerimônia do programa Água para Todos, que vai entregar certificados de implantação de sistemas de abastecimento de água para quase 20 mil famílias. Além disso, serão entregues também títulos de propriedade rural a agricultores. À noite, a presidenta parte para Belém, no Pará, onde cumpre a agenda amanhã. Carolina Rocha, direto do Planalto.